TLC TV na Estância MS, onde hoje acontece a Balada Sertanejo da Contável Peste. Bora curtir uma balada! Se a sua internet ainda é assim, então você precisa conhecer o IG Internet, porque o mundo evolui muito rápido e você não pode ficar para trás. A UIG tem internet de qualidade e a melhor velocidade. Navegue à vontade para baixar suas músicas e vídeos. Entre em contato com a gente, o IG, o melhor provedor de internet. Mari, você é uma educadora física ou está na festa dos contabilistas? Vem para curtir com a galera também! Realmente, Danilo, eu vim para a festa para curtir com os meus amigos, para prestigiar os contabilistas, dar os parabéns pela organização. Está tudo bem bacana, perdeu quem não veio, viu o sucesso a festa, viu? Está um prazer estar aqui! Tudo bem que a gente vive outra vez, e cada vez, me preocupa pelo que você foi. Eu vou ficar nesse carro, voltar na cidade, e a esperança volta pra mim, que nem sabe. Eu vou ficar nesse carro, voltar na cidade, e a esperança volta pra mim, que nem sabe. Eu vou ficar nesse carro, voltar na cidade, e a esperança volta pra mim, que nem sabe. E aí? Alessandra, o quarto ano de contabilidade, fechando a semana do contabilista com chave de ouro. É, mas continuando a tradição do Contábil Fest, que vem acontecendo todos os anos, a gente agradece a presença de todo mundo, a colaboração, do pessoal do quarto ano e também da faculdade, a turma de Ciências Contábeis, juntamente com toda a faculdade de Regis, agradece a presença de todo mundo no Contábil Fest. e o V I I I I I I I I I Não vou nos mais parar, mesmo de andar Afinal, não existe a porcentagem Tudo bem, nós chegar de boa em paz Você quebrou, mas nasceu por nós Tudo doce, comprando pipó, chegou de tudo que eu sei que você gosta Acho que tudo bem, não é difícil, sim, não é a sua corda E a gente faz a noite mais Não vamos mais falar, mesmo de andar Afinal, não existe a porcentagem E a gente faz a noite mais E eu quero amar a minha paz Não vamos mais falar, mesmo de andar Afinal, não existe a porcentagem Não vamos mais falar, mesmo de andar Afinal, não existe a porcentagem Paulo, os modões apaixonados desse que o original tá tocando Tem que arrumar uma parceira pra curtir juntinho hoje Então, eu vim aqui A intenção da minha parceira vir Entendeu? Mas ela não veio Só atrás das outras que tem aqui Pra nós vir pegar aqui A meretriz aqui, já que a minha mulher não veio Tô te esperando, viu mulher? E ela não, ela sabe quem quer Deixa ela só ver Mas o que não falta hoje aqui é a opção? Não Aqui tem muitas mulheres E todos estão aqui pra ficar com alguém Só tem que achar o par ideal Bruno, você veio toda arrumada assim pra uma festa dessa É pra curtir a festa ou tá de olho nas gatinhas aí? Hoje eu só venho pra curtir a festa mesmo Mas que tem bastante mulher bonita na Contábil Festa Isso tem Não, é É o ápice da festa e as gatinhas Pode ter certeza disso Bruno, a festa realmente vale a noite, né? O pessoal veio pra curtir, pra se divertir Curtir uma moda aí com o Reginaldo Viola Curtir, dançar, aproveitar Porque hoje a festa vai ser um arraso TLC TV encerrando aqui a Semana do Contabilista E a Contábil Festa direto à Instância MS Se tem entretenimento, a gente tá junto E a Contábil Festa direto at明re about a festa vai ser um arraso TLC TV encerrando aqui a Semana do Contabilista E a Contábil Festa direto à Instância E a Contábil Festa direto à Instância TLC TV encerrando aqui a Semana do Contabilista E a Contábil Festa direto à Instância